Olá, senhores estudantes, estamos aqui dando continuidade à disciplina de Física Geral e Experimental para o curso de Ciências Biológicas. Nós tratamos aqui da parte dos exercícios ligados às ondas, o estudo que nós tratamos até então. Nós falamos aí de ondas, não só a forma de propagação, que são as ondas transversais e as ondas longitudinales. Também tratamos do aspecto da natureza das ondas, que elas podem ser de natureza mecânica ou de natureza eletromagnética. Então, nesses casos, temos que onda tem o efeito sempre de transportar energia sem efetivamente haver um transporte de matéria. Então, a matéria apenas oscila para fazer o transporte de energia, no caso de ondas mecânicas, e no caso das oscilações de campos elétricos magnéticos, para você transportar também, mesmo sem a presença da matéria, sem ter o meio material para fazer isso. Bom, e aqui estão alguns exercícios para a gente poder fixar essas ideias e tratar aqui. Então, os exercícios propostos são esses aqui. Então, veja lá. O exercício número 1 diz assim para a gente. O diâmetro, no caso da carótida, na altura do pescoço, foi medido pela varredura A. No caso aqui, e ele fala assim. O intervalo de tempo decorrido entre a recepção, no caso dos ecos, provenientes das paredes anterior e posterior da carótida, é de 15 microsegundos. Micro é 10 a menos 6 o valor. Então, 15 vezes 10 a menos 6 segundos. Ele quer que calcule o diâmetro da carótida, supondo que a velocidade do ultrassom nesse meio seja de 1500 metros por segundo. Esse aqui é o exercício número 1 que está pedindo para a gente. No exercício 2, ele fala. Se o coeficiente de atenuação alfa de um feixe de ultrassom de 1 MHz, no caso 1 MHz é a frequência, 1 MHz no osso for de 1,2 centímetros a menos 1, para qual, no caso, espessura do osso, ocorrerá 90% de atenuação desse feixe? Então, é isso que ele pergunta. No exercício número 3, ele fala. Deseja-se medir a velocidade do fluxo sanguíneo da aorta de uma pessoa. Para isso, usa-se a técnica Doppler, de ultrassom. Coloca-se, no caso, um transdutor, fazendo um ângulo de 45 graus com a direção do fluxo sanguíneo. Aí ele fala. A frequência do ultrassom é de 5 MHz. A diferença máxima entre a frequência, no caso emitida, e a recebida, devido ao efeito, no caso Doppler, que é o que ele explica aqui, é de 3 KHz. Sabendo-se que a velocidade do ultrassom no sangue é de 1.500 metros por segundo, aí ele quer. Calcule a velocidade máxima do fluxo sanguíneo na aorta. Esse é o exercício 3 que fala dessa relação. No exercício 4, ele fala aqui. Calcule o nível de intensidade sonora numa conversão normal, uma conversação normal, sabendo-se que a intensidade correspondente do som vale 10⁻⁶ watts por metro quadrado. É isso que ele quer saber, quer que calcule esse nível de intensidade sonora. No exercício 5, ele fala aqui. Um exercício que está sendo proposto aqui, ele fala. Uma corda de 2 metros, mantida sob tensão de 50 N, possui uma massa de 40 gramas. Ele quer que determine o comprimento de onda de uma onda nessa corda, cuja frequência é de 200 Hz. É isso que o exercício 5 nos propõe. No exercício 6, ele trata para a gente do seguinte. Ele fala assim. Um homem produz ondas balançando um barco na superfície de um lago de águas paradas. Ele observa que o barco apresenta 12 oscilações em 20 segundos, sendo que cada oscilação produz uma onda de uma maneira. A crista de uma dada onda leva 6 segundos para alcançar uma praia que se encontra à distância de 12 metros, conforme ele fala. Aí, ele quer que calcule no item A. Calcule o comprimento de onda das águas na superfície do lago. E no item B, ele pede. Se a amplitude dessa onda for de 10 centímetros, ele quer que calcule seu deslocamento transversal a 5,83 metros do barco. Faça essa atividade aí. E aqui, no exercício 7, ele fala assim. Se a intensidade da radiação solar na Terra for de 1,35 vezes 10 elevado a 3 watts por metro quadrado, aí ele quer saber qual a intensidade da radiação solar no planeta Mercúrio, cuja distância do Sol é de 0,387 vezes a distância do Sol à Terra. Então, esses são os exercícios propostos aqui, para vocês terem uma ideia do uso de aplicações na parte de ondas, ok? Então, ficamos por hoje. Essa seria a nossa aula de exercício. Encerramos o curso para dar a continuação no próximo, tá bom? Então, até lá. E aí E aí